Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus Hoje eu vim fazer um vídeo super diferente pra vocês do que vocês estão acostumadas aqui no canal Quem me acompanha aqui no canal e nas minhas redes sociais sabe que eu sou evangélica E sabe que lá no Instagram, se você não me acompanhar ainda, eu vou deixar a linkadinha aqui embaixo E algumas vezes eles vão passar aí na tela pra que vocês possam acompanhar também E ficar sabendo tudo o que tá acontecendo do lado de cá Então quem me acompanha sabe que eu adoro fazer looks do culto, looks cristãos Pra inspirar vocês aí, minhas lindas, que também gostam de moda cristã Ou às vezes não é cristã, mas gosta de uma moda mais tradicional Então eu sempre faço fotinhos lá E aí né gente, a gente sabe né, tá um pouquinho fora do peso Às vezes acha que não vai conseguir um look legal, um look adequado E sim, tem essa possibilidade sim Então eu sempre faço esses looks pensando em nós, mulheres que já usamos aí 38, 40 um dia Mas hoje usa manequim 44, 46 e nem por isso vai deixar de ser feliz, não é mesmo? Então gente, eu vim compartilhar com vocês uma parceria nova aqui do canal e lá do blog também Se você não conhece meu blog, eu vou deixar ele passando aqui pra vocês E também um link aqui embaixo que vai direto lá pro blog Porque ela lá é o complemento aqui do canal Então sigam lá também que eu vou ficar muito feliz e muito grata por vocês E nós estamos com uma parceria nova gente Que é a loja Débora Gomes Moda Evangelica Eu vou deixar aqui pra vocês Aqui embaixo vai ter o link direto pra página dela E também tem o Instagram que é DG Moda Evangelica Gente, essa loja é maravilhosa Sabe, eu sou suspeita pra falar Porque vocês vão falar Ai, tem parceria, tá falando com a loja maravilhosa Não gente Nós que estamos acima do peso A gente sabe a dificuldade que é encontrar uma roupa E você acha aquela roupa linda na vitrine E você vai colocar O zíper não fecha Aí você vai colocar Fica um pouco mais curta Fica justa, fica marcando E gente, na Débora Gomes Eu achei roupas que me cabem Sabe aquela roupa que você coloca assim Que tem uma luva Que você se sente bem Você se sente uma cristã Assim, elegante Fina, sofisticada E dentro dos padrões, lógico, né? Porque ninguém quer ir pra igreja com roupinha apertadinha Ou mostrando que não deve Não é necessário, né gente? Não podemos Então, gente Essa parceria pra mim Foi um presente do céu Débora Um beijo Tô amando Amei os looks Amei tudo Amei a loja, o atendimento Gente, é uma atmosfera Que eu não sei nem explicar pra vocês Então foi presenteada com alguns looks Que eu vou mostrar pra vocês E eu quero muito Que vocês deixem seu like aí Conversa aqui comigo embaixo do vídeo Eu quero vocês ir visitando lá A página da Débora Gomes Prestigiando Você que tá aí, ó Com moda plus size Não encontra uma roupa adequada pra você Com certeza vocês vão encontrar lá Ela manda pra todo o Brasil Ela vende também pelo WhatsApp Ela é muito simpática Ela vai conversar com vocês Então eu já vim compartilhar com vocês O que eu fui presenteada de lá O que vocês podem encontrar lá E que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito Então já se inscreve no canal E não esquece, hein O like do amor Pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo E pra eu vir com mais vídeos assim pra vocês Tá bom? Vamos lá? Gente, eu vou mostrar as roupas pra vocês Mas aqui do ladinho Ou desse Ou desse Não sei ainda Vai tá passando um takezinho Da roupa Como ela fica no corpo Porque mostrando assim Às vezes não fica tão interessante E lá no blog também Eu vou deixar fotos pra vocês Com o look completo Tudo bonitinho Tudo certinho E no Instagram também Gente, sempre vai ter look do culto Vai ter muito, muito look por aqui Ainda com Débora Gomes Tá bom? Então fiquem tranquilos Que aqui do ladinho Vocês vão ver a peça no corpo Pra ficar melhor Pra ficar melhor A visualização pra vocês Tá bom? Então eu vou começar com esse vestido maravilhoso Que inclusive eu já usei Num culto passado Fez um super sucesso Gente, olha esse vestido Ele é maravilhoso Ó Ele é de um comprimento Super adequado Tá vendo? Ele tem esse detalhezinho Aqui na lateral E ele é lindo Gente, ele tem essa rendinha Aqui, ó Na manga Muito interessante, ó Como se fosse um Uma renda Mas ele é mais grosso Sabe? É um vestido maravilhoso Ele tem tipo Como se fosse Uns quadriculadinhos Assim Uns pontos enquadriculado Mesmo Entre azul marinho E off-white Eu achei ele maravilhoso Eu usei ele num culto E fez um super sucesso Ele super adequado Um comprimento ótimo Ele vai até o joelho Que é o comprimento que eu gosto O tecido É um tecido plano Muito bom Porque você fecha o zíper Ele não marca suas gordurinhas Não fica marcando nada Que você não quer E eu achei muito legal E eu usei esse vestido Com um sapato Um escarpanzo marinho E um blazer off-white Gente, ficou maravilhoso E eu vou deixando Fotinho aí Passando pra vocês E se vocês querem ver Como esses looks ficam também No decorrer aí Dos cultos e tal É só seguir lá no Instagram Que eu vou postar tudo Lá pra vocês os looks Tá bom? Pra que vocês possam se inspirar Pra que vocês possam Ter ideias, né? Não ficar aí na sofrência Do que Ah, eu não Não pense no que você não pode usar Pense no que você pode usar Nas suas possibilidades Então para de sofrer Com aquilo que você não pode E seja feliz Com aquilo que você pode Então Esse é o primeiro look Então, gente Esse vestido maravilhoso Eu amei Achei que ele ficou super bem Não marcou nada Das minhas gordurinhas Indesejadas E eu achei O máximo Segundo look, gente É esse vestido longo A gente acha que tá fora do peso Não pode usar um vestido longo, né? E pode sim Esse vestido é maravilhoso Olha, gente Ele é maravilhoso É desse tecido fininho Super leve Ele ficou muito bem no corpo Ele tem esse recortezinho Aqui abaixo dos seios Que dá a impressão Que vai marcar Vai deixar um pouco mais marcado Mas não Ele dá uma afinada ali na cintura Esse decotinho V Aqui com essa rendinha Também ficou super interessante Ele tem uma renda aqui na manga, ó Muito linda E ele é muito leve, gente Me deixou... A minha mãe disse que Eu fiquei até mais magra com ele Eu fiquei muito feliz E eu gostei bastante, olha Ele tem essa estampa assim, ó De carrocinhas Uma estampa toda vintage Do jeito que eu gosto Eu achei o máximo Eu achei lindo esse vestido Muito leve Aí vocês vão dizer Nossa, a gente tá chegando no inverno Esse vestido Gente Pra complementar esse vestido Ela também me ofereceu Um blazer Maravilhoso Amarelo Olha que blazer lindo, gente Ele é muito legal Ele é de um tecido que estica Então ele incorpora bem Porque o vestido ele é leve Então se eu colocar um blazer Muito pesado por cima Vai acabar pesando o look Vai dar aquela sensação De que eu tô misturando Um vestido de verão Com um blazer de inverno Então esse blazer Ele tem um caimento super leve Ele é um tecido super levinho E ficou lindo Como vocês podem tá vendo aí No vídeo ao lado Ele ficou muito legal Com o composê do vestido Porque o vestido Ele tem assim Esses tons amarelos Assim Enrustido aqui na estampa Então caiu super bem Esse tom de azul Off-white Amarelo Com o blazer amarelo Ficou um espetáculo E esse blazer também Você encontra lá na cor Off-white Tem preto Tem azul marinho Tem várias cores É só perguntar lá pra Débora Que com certeza Ela vai dizer pra vocês Então esse segundo e terceiro look Eu amei Achei que ficou ideal Ficou perfeito E não marcou as minhas gordurinhas O quarto look recebido É esse vestido aqui de listra Gente Quem me conhece Sabe que eu amo listra Minha sogra até perguntou Mas você já não tem vestido de listra Não Eu tenho um vestido branco Com listras pretas Esse é preto Com listras brancas Então eu amei gente Esse vestido Depois eu quero até fazer um vídeo Pra vocês E comenta aqui embaixo Se vocês querem também Esse tipo de vídeo Porque afinal de contas Vaidade não tem idade Não é mesmo E o canal não é só de faxina O canal é pra nós Mulheres empoderadas Mulheres donas de casa Que também podemos ficar lindas E absolutas Pra ir pra igreja Pra sair Pra esperar o marido Pra tudo Então comenta aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos Desse tipo aqui Tá bom Então esse vestido Maravilhoso Olha Ele tem essa golinha boba Tá vendo O que dá uma leveza Pra quem tem bastante seio Então ele dá aquela Aquela disfarçada leve Né No meu caso Assim que tem bastante Né Comissão de frente E ele também tem um comprimento Assim até o joelho Tá E esse vestido Eu quero fazer Que nem eu falei pra vocês Eu quero fazer um vídeo Mostrando que apenas uma peça Você pode usar De três formas Então vocês podem ver aí No vídeo Que eu tava com um tênizinho branco Então você pode usar com um tênis Você pode usar com um escarpão Você pode usar com uma sapatilha Você pode usar com qualquer tipo de sapato Praticamente Colocando um blazer Uma jaqueta jeans Um coletinho Você pode transformar apenas um vestido Em vários looks Então se vocês quiserem também Esse vídeo É só escrever aqui nos comentários Que eu faço pra vocês também Então foi esse vestido Então foi esse vestido maravilhoso Gente Ele é de uma malha Muito legal Sabe aquela malha Que não dá bolinha Você pode lavar 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 Eu vou usar ele com certeza Pra finalizar Gente O look Que foi o look Gente Quando eu entrei na loja Que eu vi esse vestido Eu me apaixonei Eu achei ele maravilhoso Já fiquei pensando numa festa Um evento Alguma coisa bombástica Pra eu usar ele Porque eu achei ele lindo Tem tudo a ver com a cor que eu amo Tem tudo a ver com tudo que eu gosto Tem brilho Tem renda Tem tudo E é esse vestido maravilhoso Gente Olha isso Ele é verde água Por baixo E por cima ele tem essa renda Como se fosse uma linha É uma renda bem levinha E eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele tem uns leves brilhinhos Na composição dele Eu acho que vocês não vão conseguir ver no vídeo Mas assim Alguns pontos dele Tem uma Como se fossem umas lantejolas pretinhas Que conforme você vai se mexendo Ele vai dando aquele brilhozinho Sabe Eu achei ele muito elegante Eu tenho uma festa pra ir Eu vou deixar ele pra usar Inclusive eu faço até um vídeo pra vocês De se arrumem comigo Look festa também Pra poder inspirar vocês E é isso aí gente Eu achei esse vestido maravilhoso Ele também tem um comprimento até o joelho Ele não marca Ele fecha super bem O tamanho desse aqui é GG Então assim Normal gente Se você usa GG GG1 Extra G Lá também tem Se você tá totalmente acima do peso Tem Se você é magrinha Também tem Não tem só moda plus size lá Tem pra todo mundo Mas eu gosto de ressaltar Porque assim Todas as lojas Tem roupa pra magrinha Certo O que eu não acho Problema algum Só que nem todas as lojas Tem a possibilidade De você colocar uma roupa A mesma que tem pra magrinha Ter pra gordinha E ficar bem em você Então lá você Se você for magrinha Se você usa 38 40 Lá também tem Mas se você usa 46 48 50 Também vai encontrar Como esse vestido lindo Gente agora eu te falo Tem como não ficar elegante Com um vestido desse Eu duvido Se você colocar um blazer preto Um blazer off white Gente perfeito Tudo que você colocar aqui Pra se composar Fica bonito né Na verdade Eu amei demais E com certeza De todas as peças Eu amei todos Mas esse aqui Ai gente É meu queridinho É verde água né Gente Vocês sabem que verde água É a cor da minha vida né Não tem como não gostar né E é isso gente Esses foram os looks Que eu recebi da Débora Gomes Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou ficar muito feliz Gente Se vocês forem lá Conhecer o Instagram dela Seguir Acompanhar Comprar junto com ela Pode comprar Que é uma loja de confiança Elas vão mandar pra vocês Com certeza Vai tudo muito bonitinho Muito embaladinho Do jeitinho que vocês merecem Tá bom Gente Deixa o seu like Do amor aí Se inscreva aqui no canal Siga lá meu Instagram Pra que você não fique Por fora de nada E principalmente Dos looks do culto Lá pra que vocês possam Se inspirar Tá bom Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau tchau Tchau